Me Lembro Minha infância louvando a Deus com muita alegria Os cultos ali na roça pareciam diferentes Os irmãos se reuniam sentindo alegria e Deus ali presente Tudo era muito humilde, de maneira bem roceira Cobertura era de palha com sarrafos de palmeiras Paredes feitas de barro, combinando com o chão Não tinha energia, a luz ali era o lampião Hoje eu trago em meu peito aquela doce lembrança Eu nunca vou esquecer daquela igrejinha da minha infância Foi ali que eu aprendi a amar os meus irmãos Com muita dignidade, sem falsidade no coração Ao iniciar o culto com belos hinos da arpa Até hoje ainda me lembro dos hinos ali cantados Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus A saudade da igrejinha para sempre vou levar Com muita satisfação até Jesus voltar Tudo era muito humilde, de maneira bem roceira Cobertura era de palha com sarrafos de palmeiras Paredes feitas de barro, combinando com o chão Não tinha energia, a luz ali era o lampião Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus A saudade da igrejinha para sempre vou levar Com muita satisfação até Jesus voltar A saudade da igrejinha para sempre vou levar